para os grupos prioritários, mas a Secretaria Municipal de Saúde teve que repensar as estratégias para evitar as aglomerações nos locais de vacinação e quem explica tudo pra gente é a repórter Ingrid Feijó. Pois é, Deise, a gente tá em um dos pontos de vacinação e a gente vai conversar agora com o coordenador de imunização, o Fernando. Fernando, são três pontos de drive. Isso, a gente tem três pontos de drive aqui em João Pessoa, aqui no Shopping Mangabeira, no Shopping Manaíra e na Bic. Essa vacinação, ela iniciou desde as oito horas da manhã e vai até as dezesseis horas. Serão vacinados nesses pontos só idosos que estiverem dentro de carros, terão sua vacinação garantida. Além da vacinação de idosos aqui nos drives, a gente também vai estar vacinando os idosos em sessenta e oito ginásios do município de João Pessoa. Então, a gente tem ginásios distribuídos nos bairros, tudo foi pensado, levando em consideração a saúde do nosso idoso e pra prevenir ele contra a influenza. A vacina influenza é uma vacina que protege contra três tipos de vírus, dois com a cepa H1N1 e H3N2 e influenza do tipo B. Se faz necessário que os idosos, eles tomem sim a vacina contra a influenza pra que eles estejam prevenidos e não sejam hospitalizados com sintomas da influenza, que são bem parecidos com o coronavírus. Fernando, muito obrigada pelas informações. Eu volto com você, Desirê. Beijo, Ingrid, obrigada e vamos em seguida.